Oi pessoal, sejam bem-vindos ao K-Ops. Eu sou Rafael Lima e no vídeo de hoje a gente vai continuar desenvolvendo nossa CLI e a gente vai agora fazer algumas checagens. No vídeo passado a gente fez com que fosse possível criar um arquivo de configuração para a pessoa usuária em si e agora a gente vai checar se esse arquivo foi criado. Então eu vou colocar como parte da nossa checagem que esse arquivo tem que existir lá para que a CLI possa funcionar. A gente tem a checagem que a gente faz o bb setup check e ele checa se o arquivo foi instalado. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai checar se foi colocado o arquivo que a gente criou no vídeo passado, que é esse arquivo de configuração que o usuário está lá. Então o que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma outra checagem, certo? Só que aí aqui a gente está checando se algo foi instalado e agora a gente vai checar se um arquivo existe. Então eu vou criar um método chamado if fileexists, check, check if fileexists e eu digo qual é o arquivo, o arquivo que eu tô esperando que ele exista e o arquivo que eu espero que exista é o que a gente criou como variável aqui, o user config file. Então eu espero que esse user config file exista. Se ele não existir, eu quero que ele execute alguns comandos, né? Então aqui eu vou passar please execute the command e eu vou passar aqui em aspas simples para deixar bem explícito quais são os comandos. E aí o comando que eu quero que a pessoa execute é esse aqui, é o bbsetupcheck. Eu não preciso de colocar aqui bbsetupcheck. Por quê? Porque isso já tá implícito na CLI dentro desse arquivo. Então o bbsetupcheck é o bbsetupcheck, o bbsetupcheck é o bbsetupcheck, né? Que é o comando principal, certo? E o subcomando, que é o setup é o subcomando, subcomando, certo? E aí eu vou dizer agora que eu quero que ele execute o user, porque o user é justamente esse que a gente criou no passado e esse aqui eu não tenho, não tenho variável para ele, então é user mesmo, tá? Beleza, só que agora eu tenho que criar essa função, né? Essa função não existe, então eu vou criar aqui, function. e eu vou dizer que ela vai receber o arquivo e uma mensagem. Então é um local e eu vou dizer que é um arquivo, né? e o local e o local help message, que é essa mesma daqui. Eu vou copiar e colar essa daqui, facilitar. Só que em vez de colocar Por favor, instale Eu vou colocar uma mensagem do tipo You need Do setup Desse aline File Smithing Arquivo está faltando Porque não necessariamente vai ser usado no setup Isso aqui Arquivo está faltando E aí como é que eu checo agora A gente já aprendeu como é que eu checo Se o arquivo existe ou não Aqui, não foi o que a gente fez No environment Traço S Se isso aqui existe Então o que a gente vai fazer agora Eu vou fazer um if Eu vou dizer Se o arquivo existe E qual é o arquivo O arquivo agora é o O arquivo do parâmetro Se esse arquivo existir Eu vou dizer In green Certo? E eu vou dizer File Que é o nome do arquivo E eu vou dizer aqui File Exists Se o arquivo não existir Eu vou já fechar o if E eu vou dizer aqui Error Error E aí eu vou dizer aqui File File does not exist É que eu tenho que quebrar a linha Quebrar a linha E colocar a mensagem Que é a mensagem Por padrão A mensagem por padrão Ser passada por parâmetro Se foi passada por parâmetro Vai ser isso aqui E se não for passado nada Ele vai usar isso aqui Então eu coloco A mensagem padrão Tá? É Ótimo Então Se eu for olhar Fazer o i setup check Agora O bb setup check Ele colocou aqui Git installed Arquivo existe Beleza? Faltou Eu tenho que ajeitar aqui Que eu tenho que quebrar a linha No git installed Então aqui Eu tenho que Quebrar essa linha Quebrei a linha ali E agora Tudo deve resolver Beleza Git instalado É O arquivo existe Caso o arquivo não exista Vamos dizer aqui Que esse arquivo É um arquivo qualquer Aí ele vai dizer Arquivo não existe Certo? Tem uma coisa aqui Que eu não estou gostando muito Dessa CLI Que é o seguinte Vamos dizer que Eu tenho esses dois erros Né? E aqui Eu vou dizer que O que tem que ser instalado É esse gi Que não existe Como eu estou dizendo Que é uma mensagem de erro Ele vai dar o erro Primeiro no git Só que ele não vai mostrar o resto Eu vou dar o git Eu vou corrigir E ele vai mostrar Eu vou corrigir o git Eu vou executar o script de novo E agora ele vai dar outro erro Então ele vai ficar dando erro É Por prestação Né? Aos pouquinhos ele vai ficar dando erro Enfim Aí depende muito Do que você quer Essa forma Faz com que você Force o usuário A garantir que aquele erro Está passando Para ele ver o resto da mensagem Mas uma outra forma É você mostrar tudo E aí o usuário não tem que Logo de cara A pessoa já vai saber Tipo Tem 10 erros aqui Eu vou ajeitar logo os 10 Quando eu executar tudo Está funcionando Então O fato de eu estar usando Essa mensagem de erro Aqui Ele está quebrando o script Né? Então em vez de eu usar A mensagem de erro Eu vou usar aqui In red Tá? Eu vou usar in red E aí o que é que ocorre? Ele Deixa eu forçar aqui O git Então Aí ele vai mostrar tudo Ele mostrou as mensagens Aqui Logo de cara Por favor Please install O arquivo File Does not exist Please execute the command Certo? Ótimo File does not exist Please execute the command Então agora eu vou chamar o Git config E o git aqui Acho que ele não salvou Agora foi Então arquivo existe Perfeito? Ótimo E aqui eu vou dar uma embelezada também Para identificar o que é que é software Olhe biblioteca E o que é que é algum tipo de configuração Então eu vou Eu vou Eu vou chamar isso aqui de título Então o que a gente vai fazer A gente vai fazer um título E aqui eu vou chamar aqui de Title E aqui eu vou passar aqui Checking Que é justamente esse título daqui Então eu vou tirar essa quebra de linha Eu vou chamar isso aqui de title Certo? E aqui eu vou passar no parâmetro E agora eu vou ter que criar esse title Aqui no meu environment Eu vou criar aqui um title Function title E aqui ele vai receber um arquivo que é Title E aqui eu vou fazer o que a gente fazia Que é o ensino E aqui eu faço um negocinho assim Vou quebrar a linha aqui Para forçar que tem uma quebra de linha Vou duplicar isso aqui Essa aqui não tem quebra de linha E aqui um outro ensino Com o título propriamente dito E aí você vai ficar os iguais Para fazer meio que um destaque no título E aí ele fecha a barra do igual E aqui eu vou chamar de title E aqui eu estou em Checking If all necessary software has been installed Estou checando se o colher foi instalado E aí como é que isso vai ficar? Feio, né? Eu tenho que quebrar as linhas Então eu tenho que quebrar aqui Eu tenho que quebrar aqui Eu tenho que quebrar aqui Ó, já ficou melhor, né? Então eu vou aumentar um pouquinho aqui Esses iguais Ó, então ele já separou direitinho Certo? Só que agora eu quero Tá aqui ele Eu vou chamar isso aqui de session title, tá? Só para ficar Um título Título de que, sabe? E aqui eu vou botar session title E eu vou criar um outro título Porque aqui agora É O que que é isso? Isso é Bibliotecas e softwares e etc Que eu vou colocar E aqui é configuração Então eu vou fazer checking If all user config was done Beleza? É que eu vou colocar aqui E agora ele colocou as barrinhas E separa tudo direitinho Uma coisa que a gente não testou Foi isso aqui, né? Então deixa eu forçar Que esse arquivo não existe Aqui, ó File não existe Por favor, execute BB setup user Então ficou Bem certinho Isso que a gente usou aqui, tá? Ótimo Show de bola Então era isso O que eu queria mostrar Para vocês A gente já tem Várias formas de validar O que os usuários Estão fazendo ou não Ou estão fazendo Na CLI Em relação a Se configurou Ou se não configurou E eu estou configurando Minha máquina, né? Eu estou conseguindo Dar um jeito de Facilitar a vida da pessoa De configurar a máquina dela Ela entrou no projeto Ela roda esse comando Aí o comando Que você vai criar E aí Automaticamente Ela já vê Tudo que tem disponível Ela não tem que ler Da documentação Para saber aquilo E etc Ela simplesmente Vai saber exatamente Se a máquina dela Está de acordo Com o que é necessário Para começar A trabalhar Tá bom? Então era isso Que eu queria ter mostrado Para vocês Se você gostou Dá o legal E é bem importante Que você dê o legal Porque é assim Que o canal Pode continuar Crescendo Se você não se inscreveu Se inscreve Marca o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos E eu vejo você No próximo vídeo Tchau 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 Tchau